Prêmio Tirolesa, sétimo páreo do programa, vamos ao pulo de partida, talvez agora, tudo pronto, Paris 6, our puppy, atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo do programa, lá por fora, Rai People, vai tomando a primeira, vai sacando um corpo inteiro de luz de vantagem, lá por mais aberta, Iri Vira avança sobre Sound of Music, e lá por fora, desgarrada, Paris 6, avança, passou para a segunda, Rai People, mantém cabeça e pescoço de vantagem, lá por fora, Paris 6, em segunda, em terceira, ali por junto aos Paul Vaton, our puppy, em quarto, Iri Vira, em quinto, ganhando terreno aberto, Dali Sabrina, vão se agrupando as competidoras, no último posto, Liberty Gold, passando para penúltimo, Paris 6, avança por fora, na seta dos setecentos, botou do lado da Rai People, e briga um cabeça a cabeça, Iri Vira, aparece em terceiro contorno, uma curva de chegada, e vão entrando, pela réda final a seiscentos, do espelho do Prêmio Tirolesa, sétimo do programa, e lá por dentro, Rai People tenta voltar pelo meio, a Paris 6, dominou, sacou cabeça e pescoço, Iri Vira avança por fora, e a Dali Sabrina, começa a ameaçar, Caporfora, a Dali Sabrina tomou a terceira, Dali Sabrina avança por fora, e tenta a segunda, na ponta, Paris 6, espichada, ela mantém um e dois, vantagem, our puppy avança por fora, a ponteira e a Paris 6, vão cruzando a seta dos cem, do vencedor, Caporfora avança, Barracu de Guel, na luta pela segunda, firme e fácil, Paris 6, cruzam a faixa final, primeiro Paris 6, segundo, três em linhas, números 1, 3 e meia dúzia, vamos aguardar o Photoshop.